Está aí amigos e amigas, liquida total Casas Bahia, olha liquidação total chegando aí, tem muita etiqueta amarela, muita oferta, muita promoção Não saia do vídeo para não perder as ofertas de eletrodoméstico Casas Bahia nesse mês de janeiro aí Vamos começando aqui ó, fogão Itatiaia 4 bocas, 24 vezes de 53 reais e 42 centavos 1.099 reais é o preço à vista, vamos começar aqui na parte da frente da loja com fogão Depois tem geladeiras, máquina de lavar, lavadora de roupa, refrigeradores É um vídeo completo aí, não saia daí para não perder as ofertas, tem várias etiquetas amarelas aqui nesse vídeo, então vai conferir aí Fogão Small Tech 4 bocas, jade glass, 24 vezes de 63 reais e 14 centavos 1.299 reais é o preço à vista, é Casas Bahia, ofertas, Casas Bahia, promoção de hoje, liquidação, Casas Bahia, liquida total Fogão Atlas 4 bocas, ajpe up glass de 1.335 reais e 51 centavos por 1.195 reais e 61 centavos Aqui nas Casas Bahia para vocês Você que não deixou seu like, amigos e amigas, deixa o like para não perder nenhum vídeo Vou esquecer que não deixou seu comentário, deixa o comentário Fogão Electrolux 4 bocas, olha aí ó 24 vezes de 111 reais e 75 centavos 2.299 reais é o valor à vista desse fogão Electrolux 4 bocas Vamos andando aqui, não dá para levantar muita câmera porque tem muita gente aqui na loja Fogão Atlas 4 bocas, Monaco Plus com mesa de vidro inox 24 vezes de 43 reais e 70 centavos É 899 reais é o valor à vista Mais fogão aqui do lado aqui, amigos e amigas Aqui nas Casas Bahia, promoção de hoje, oferta do dia Fogão Atlas 4 bocas, Coliseu Plus 24 vezes de 31 reais e 54 centavos 649 reais é o valor à vista Vamos aqui do lado aqui ó Máquina de lavar, lavadora de roupas Etiqueta amarela, preço imbatível Lavadora de roupas Consom 15 quilos 24 vezes de 104 reais e 12 centavos, amigos e amigas 2.499 reais é o valor à vista Olha que top aí ó Oferta Casas Bahia, liquida total Liquidação total Casas Bahia Vamos aqui ó Máquina de lavar roupas, Brastemp 16 quilos Ciclo Edredon 24 vezes de 131 reais e 19 centavos 2.699 reais é o preço à vista Mês de janeiro na liquidação total Casas Bahia Agora aqui ó, lavadora de roupas Consom 11 quilos De mil oitocentos e noventa e nove reais Por apenas, olha aí amigo Mil seiscentos e noventa e nove reais As ofertas e as promoções Fala aí nos comentários A cidade que você está assistindo o nosso vídeo Outra oferta, etiqueta amarela Lavadora de roupas, máquina de lavar Consom 14 quilos 12 vezes de 199 reais e 91 centavos 2.399 reais é o preço à vista Vamos virando aqui ó Porta da loja, etiqueta amarela Oferta é promoção, preço imbatível Máquina de lavar roupas Electrolux Essential Care 30 vezes de 59 reais e 90 centavos 1.797 reais é o preço à vista Olha aí ó, que top aí amigos e amigas É o canal Preço Diário Com as ofertas, com as promoções Outra etiqueta amarela aqui ó Liquidação, mega liquidação Casas Bahia Lavadora de roupas Consom 12 quilos Dosagem extra 12 vezes de 133 reais e 25 centavos 1.599 reais é o valor à vista O parcelamento é no cartão Casas Bahia Tem muita gente aqui ó Entrando na loja Olha aí quanta etiqueta amarela Quanta oferta Quanta promoção aí Vamos continuando Pegando o preço pra vocês Lavadora de roupas Consom Electrolux É 11 quilos Essential Care 12 vezes de 145 reais e 75 centavos 1.749 reais é o valor à vista Amigos e amigas Mega liquidação Casas Bahia Oferta é promoção pra vocês Fala aí a loja que vocês querem que a gente pesquise preço Lavadora de roupas Electrolux Electrolux Essential Care 8,5 quilos 12 vezes no cartão Casas Bahia De 141 reais e 58 centavos 1.699 reais é o valor à vista aí Amigos e amigas Olha aí ó Quanta oferta Quanta promoção pra vocês Outra etiqueta amarela Lavadora de roupas Electrolux Electrolux 12 quilos na cor branca 12 vezes de 166 reais e 58 centavos Amigos e amigas 1.999 reais é o valor à vista É Casas Bahia Ofertas Casas Bahia Promoção de hoje Casas Bahia Eletrodoméstico pra vocês Mega liquidação aí Outra máquina de lavar roupas Agora Brastemp Ciclo Tira manchas 12 quilos 24 vezes de 121 reais e 47 centavos 2.499 reais é o preço à vista Amigos e amigas Olha aí ó Que top aí pra vocês Outra etiqueta amarela Outra oferta Top na liquidação Casas Bahia Aqui ó Máquina de lavar roupas Electrolux É 17 quilos 12 vezes 224 reais e 91 centavos 3.699 reais o valor à vista Amigos e amigas Vamos andando aqui ó Na oferta Na promoção Agora a geladeira Aqui pra vocês Vai deixando o like Vai deixando o seu comentário Amigos e amigas Etiqueta amarela É oferta É promoção Vamos ver aqui os valores Nessa mega liquidação Das Casas Bahia Geladeira Consum Frost Free 340 litros 12 vezes de 216 reais e 58 centavos No cartão Casas Bahia 2.599 reais é o preço à vista Amigos e amigas Olha aí ó Que top aí Outra etiqueta amarela Outra etiqueta amarela aqui ó Outra oferta Outra promoção Pra vocês Preço imbatível Aqui ó Refrigerador Frost Free Electrolux 371 litros 12 vezes de 249 reais e 91 centavos 2.999 reais é o valor à vista aí Amigos e amigas Olha aí ó Que top aí pra vocês Vai deixando o seu comentário aí ó Vamos ver por dentro aqui ó Olha aí que top Fala aí se na sua cidade Está tendo ofertas e promoção Fala aí se está tendo mega liquidação Nas lojas aí Deixa aqui nos comentários Eletrodoméstico pra vocês Mega liquidação aqui ó Geladeira Refrigerador Mídia 411 litros Inox 24 vezes 158 reais e 29 centavos 3.799 reais é o preço à vista Amigos e amigas Olha aí ó Que top aí pra vocês Geladeira top Geladeira bacana Vamos andando aqui ó Mais geladeira aqui pra vocês Sua casa merece Casos Bahia Refrigerador Brastemp 375 litros 24 vezes De 179 reais e 80 centavos 3.699 reais é o preço à vista Vamos continuando andando aqui Amigos e amigas Pegando mais preço Mais oferta pra vocês Geladeira Geladeira Electrolux 371 litros Inox 24 vezes 184 reais e 66 centavos 3.799 reais é o preço à vista Mega liquidação da virada Casas Bahia Eletrodoméstico pra vocês Mês de janeiro top aí Amigos e amigas Outra etiqueta amarela Outro preço imbatível Geladeira Samsung Power Volt Inverter 440 litros 12 vezes No cartão Casas Bahia De 341 reais e 58 centavos 4.099 reais é o valor à vista Olha aí Que top Abrindo aqui pra vocês Verem Olha aí ó Bacana aí Amigos e amigas Você que não deixou Seu like aí ó Tanta oferta aí Deixa o like aí Deixando o like você não vai perder Nenhum vídeo aí Deixando o like você vai receber As notificações dos vídeos Estamos trazendo vídeo Todo dia aqui pra vocês Outra etiqueta amarela Outra oferta Outra promoção aqui Geladeira continental Frost free Com gavetão de frutas 370 litros 24 vezes De 120 reais E 79 centavos 2.899 reais É o valor à vista Olha aí a interna Dela aqui ó Interna top Aí pra vocês Vamos abrir a parte de cima Aqui Topzera bacana Aí pra vocês É o canal Preço diário Trazendo as ofertas E as promoção Marca Brastemp Agora aqui ó Geladeira Brastemp 375 litros 24 vezes De 170 reais E 8 centavos 3.499 reais É o valor à vista Amigos e amigas Vamos mais pra ofertas Aqui ó Corredor tá meio apertado Geladeira Electrolux 431 litros 12 vezes De 349 reais E 91 centavos No cartão Casas Bahia 4.199 reais É o preço à vista Mais oferta aqui ó Agora é marca Consum Sua casa merece Refrigerador Consum Geladeira Consum 410 litros Frost Free 24 vezes De 194 reais E 39 centavos No cartão Casas Bahia 3.999 reais É o valor à vista Nesta mega liquidação Casas Bahia Ofertas Casas Bahia Promoção Casas Bahia Geladeira Nas Casas Bahia Máquina de lavar Nas Casas Bahia Fogão Nas Casas Bahia Lavadora de roupas Nas Casas Bahia Outra oferta top Aqui ó Geladeira Consum 334 litros 24 vezes 121 reais 121 reais E 47 centavos 2.499 reais É o preço à vista Amigos e amigas Vai deixando aí nos comentários O produto que vocês querem ver A loja que vocês querem Que a gente pesquisa preço Nesse ano A gente vai procurar as lojas E mostrar os preços Para vocês Geladeira Electrolux 260 litros 24 vezes 126 reais E 33 centavos 2.599 reais É o preço à vista Olha aí que top A parte interna Dela aqui Você que ainda Não se inscreveu Nosso canal Não está seguindo Nossa página Se inscreva em nosso canal Aí amigos e amigas Não fique só assistindo Mas se inscreva em nosso canal Agora tem fogão Cinco bocas Aqui ó Vou pegar o preço Dos fogão aqui Fogão Atlas Cinco bocas Agilip Upglass De 1830 reais E 51 centavos Por apenas 1647 reais Olha aí ó Top aí Para vocês Vamos para o próximo Fogão aqui Cinco bocas Aqui amigos e amigas É nas Casas Bahia Fogão Electrolux Cinco bocas Com mesa de vidro 24 vezes 133 reais E 29 centavos 3.199 reais Você leva esse fogão Electrolux À vista Aqui nas Casas Bahia Para vocês Vamos para o próximo Fogão Cinco bocas Aqui amigos e amigas Fogão Conson Cinco bocas Com mesa de vidro Bivote Preto 24 vezes De 145 reais E 78 centavos No cartão Casas Bahia Olha aí ó Que top Vamos para o próximo Aqui ó Vamos dar a volta Aqui ó Tem mais dois Fogão top Aqui Vou pegar o valor Aqui pra vocês Fogão Brastemp Cinco bocas Com mesa de vidro Turbo Buxama Buxama 24 vezes De 160 reais E 36 centavos No cartão Casas Bahia Bora para o próximo Fogão aqui Amigos e amigas Fogão Cinco bocas Conson Mesa de vidro Automático Olha aí ó De 2.672 reais Por apenas 2.404 reais Olha aí ó Que top Agora aqui ó Tem mais oferta Mais promoção Pra vocês Lavadora de roupa LG Smart 11 quilos De 5.899 reais Por apenas 3.499 reais 40% De desconto Olha aí ó Que top Ou em 24 vezes De 170 reais E 10 centavos Olha aí ó Lembrando que esses valores Podem mudar a qualquer momento Lave seca LG Branco 24 vezes De 218 reais E 69 centavos 4.499 reais É o preço à vista Olha aí ó Agora Outra oferta Aqui ó Lavadora de roupa Mídia 11 quilos Branca De 3.299 reais Por apenas 2.573 reais 22% De desconto Olha aí Que top Amigos e amigas Nessa mega Liquidação Casas Bahia Lavadora de roupa Filco Automática 12 quilos De 3.608 reais Por 2.375 35 reais 34% De desconto Olha aí ó Ou 12 vezes De 197 reais 91 centavos Olha aí que top Aí amigos e amigas Olha aqui ó Etiqueta amarela É oferta É promoção Marca Samsung Lave e seca Samsung 3 em 1 11 quilos Lavagem a seco 24 vezes De 179 reais E 12 centavos No cartão Casas Bahia 4.299 reais 4.299 reais É o preço A vista Bacana aí Pra vocês Tem mais aqui ó Mais preço Aí pra vocês Lavadora Samsung 11 quilos 11 quilos 24 vezes 145 reais E 78 centavos 2.999 reais É o valor à vista E amigos e amigas Olha que ofertas Top e bacana Aqui nas Casas Bahia Pra vocês Deixa o like Deixa seu comentário Outra oferta aqui ó Fogão 5 boca Esmaltec Topazio De 1484 reais Por apenas 1335 reais 10% de desconto Aqui na mega Liquidação Casas Bahia Ou em 24 vezes De 64 reais E 89 centavos Olha aí aqui Top aí Aqui nas ofertas Nas promoção Nos preços Fogão Electrolux 5 bocas Moderno Prático 24 vezes De 102 reais E 3 centavos Amigos e amigas Tem umas ofertas Aqui atrás De uns coque top Vamos chegar ali ó Vamos pegar aqueles Preços ali Duas etiquetas amarelas Ali ó Vamos chegar aqui E pegar o valor Primeiro tem aqui ó Amigos e amigas Olha esse forno Forno elétrico Filco 12 vezes De 41 reais E 54 centavos 499 reais É o preço A vista Bacana Olha aí ó Agora aqui tem esse coque top Na etiqueta amarela No preço imbatível Vamos pegar o valor Aqui pra vocês Coque top 499 reais E 11 centavos 599 reais É o preço A vista E amigos e amigas Mega liquidação Casos Bahia Ofertas Eletrodoméstico Promoção Agora marca Filco Coque top Filco 4 bocas 12 vezes De 41 reais E 58 centavos 499 reais É o preço A vista O parcelamento Aqui dos Eletrodomésticos É no cartão Casas Bahia Fique atento Lembrando que Esses valores Podem mudar A qualquer momento Aí amigos e amigas Coque top Filco 5 bocas 24 vezes De 33 reais E 97 centavos 699 reais É o valor A vista Aí amigos e amigas Deixa seu like Deixa seu comentário Estamos trazendo Vídeo Todo dia Aqui pra vocês Se você que não Se inscreveu Se inscreve Em nosso canal Outra oferta Top Aqui pra vocês Fritadeira elétrica Sem óleo Airfryer 4 litros 12 vezes De 33 reais E 25 centavos Amigos e amigas Obrigado por assistir Nosso vídeo Obrigado por se inscrever Em nosso canal Obrigado por deixar Seu like Até o próximo vídeo E aí